Música Atenção! Cada um de vocês terá o seu momento de ascensão. Agora é a sua vez. Mensagem de Saint-Germain. Olá, caríssimos e amados alunos de Saint-Germain. Notamos o despertar de várias almas e isto graças ao nosso trabalho de instrução, o qual fazem parte. Mas, repito, não fiquem acorrentados em familiares, na profissão, nas suas casas. Enfim, estas correntes deverão ser todas arrebentadas. E isto é um pouco sofrido. É um aprendizado muito importante, mas deve ser vivido por cada um de vocês. A ascensão já está acontecendo. Muitos de vocês já estão sendo encaminhados, pois isto acontece em ondas. Na primeira onda, muitas almas já foram trasladadas, cada uma seguindo seu destino cósmico, diante de suas escolhas e vivências. Na próxima onda, seguirão o fluxo de energias que vibram de seus corpos e procurem não dar trabalho para os voluntários servidores. Porque tiveram que deixar para trás aquilo que pensam ser donos, pois ninguém é dono de nada. Na família, quantos já fizeram a passagem para outros níveis e nada levaram. Por isso insistimos que exercitem o desapego e a renúncia, tendo a convicção de que não precisam de nada e de ninguém para evoluir ou ser feliz. Isso é romantismo, não libertação. É necessário terem discernimento para compreenderem nossas palavras. Estimados e caríssimos alunos de São Germão, por vezes usamos palavras duras, mas o fazemos com amor. Precisamos despertar a criança adormecida, a alma que está na zona de conforto, pois é necessário despertá-los para que saibam a escolher. Digo e repito, a terra está fazendo seu trabalho de libertação, colaborando com a lei da purificação. E o mesmo deveriam fazer. Não podem continuar servindo a dois senhores. Um só é o Senhor e eixo. Observem a ajuda que já receberam. Muito será pedido, a quem muito for dado. Releiam as instruções. Agora, com mais calma e fiquem cientes de que nada ficará igual, como sempre foi. E eu lhes pergunto, vocês estão preparados para a redenção de suas almas? Se um grande evento acontecesse agora, vocês estariam prontos para seguir viagem? Vejam, caríssimos, que é necessário estarem vestidos com roupas de núpcias. E internamente, com seus corações limpos, com suas mentes vibrando em dimensões mais elevadas. Principalmente, livres das correntes e tornozeleiras que aceitaram. Onde defendem este esquema, dando muito trabalho para libertar toda a terra e seus reinos. Este planeta também sairá da quarentena e se tornará Nova Jerusalém. Se esforcem para acompanhar este desfile de almas libertas. Façam silêncio. Não participem de confusões nas mídias. Não entrem polêmicas. Daqui para frente, vocês verão pessoas com surtos psicóticos. Verão pessoas sendo envolvidas na culpa e no remorso. Verão pessoas desistindo da vida, cruzando a fila dos suicidas. Oh, por favor, estejam conscientes, se preparando para colaborar com esta transição. Pois muitos precisarão de ajuda. Tamanho será o desespero daqueles que abandonaram a cruz no meio do caminho. Repetimos, se arrependam, se amem, se perdoem e façam a diferença. Vocês já estão preparados para receber estas instruções. Lembrando aqui que não podemos atirar pérolas aos animais, pois eles não sabem o que é isto. Abram-se. Estejam abertos para o novo. Soltem os ídolos. Soltem aquilo que pensam possuir. Questionem vocês mesmos. Vocês são artistas que estão representando papéis diversos, com a consciência de que vocês não são isto que se manifesta neste mundo de terceira dimensão. Por amor ao casal perfeito, olhem. Vejam de verdade. Escutem, não o que desejam ouvir, mas sim o que precisam ouvir. Na medida do possível, estaremos por perto. Acionem, ativem a divina presença eu sou. Ativem o fogo sagrado. Tentem ficar acordados. Basta de sono profundo. Apostamos em vocês. Cremos que conseguirão. Se esforce um tanto mais. Nem ontem e nem depois, mas já. Agora. Não há um instante a perder. Urge o tempo. Estejam apostos. Ofereço o meu coração aos valentes semeadores de estrelas. Este é o meu maior tesouro. Gratidão, gratidão a todos no amor absoluto. Somos todos um. Até breve.